Na área rural de Virginópolis, onde dois homens, um de 43 e outro de 60 anos, foram presos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. De acordo com a polícia, o local era usado para a fabricação e a manutenção das armas. Seis carruxas e 160 munições foram apreendidas. Os militares chegaram até a propriedade após denúncias anônimas indicando que, no local, um homem trabalhava na fabricação. Os militares foram recebidos por esse homem, que negou a denúncia, mas que acabou preso depois que as armas foram encontradas dentro de casa. Um outro homem também foi preso depois que duas garruxas foram encontradas dentro do carro dele.